E contra o Atlético, a torcida do Paraná explodiu de alegria. Do lançamento de Sandro até o chute para o gol, foram 31 passos na corrida, 6 toques na bola, deixando a defesa para trás. Isso aos 36 minutos do segundo tempo para um jogador de 36 anos. A idade não pesa? A idade, acho que para mim, nunca pesou, né? Desde quando a gente trabalha e procura sempre se cuidar. E a gente procura não relacionar a idade com aquilo que a gente faz.